Muitas pessoas acham que a relação da Poli com os seus filhos é estremecida. Não, é melhor do que a minha. Então, isso que eu ia falar. Ela te ajudou muito também na questão... Você é assim, o Zé Filipe também. Ele é largadão e você também é largadão. E ela te ajuda muito na relação você com os seus filhos, né? Olha, a Poliana é uma pessoa tão maravilhosa que... Os meus filhos gostam mais dela do que de mim. Então, eu não posso falar mais nada. Porque o João Guilherme, todo o Matheus, Pedro, Jéssica, Isabela... É tudo louco. Chama ela de tia. Boa drasta. É, boa drasta. Se deixar... Se eles dormirem, eles deitaram na minha cama e tiraram eu fora de lá da cama. Eu dormi igual um cachorro lá de fora. Aí, tudo deitado com ela na cama. Eles amam ela. Gente, eu tenho ótima relação. Porque ela é uma pessoa amável mesmo.